E para você que não conseguiu comprar nada ainda no 11 do 11 Aliexpress, que está um pouquinho diferente esse ano, saiba que ainda tem 3 cupons funcionando normalmente e que dá para você aproveitar. Só que se liga que eles vão durar somente até o dia 13 do 11, às 4h59 da manhã, mas às vezes pode ser que se esgote antes, pois ele tem um limite de uso. Quer saber quais são? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Já aproveita e se inscreve no canal e na descrição também estão nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Lá estão saindo ofertas exclusivas com cupons de desconto durante todo o 11 do 11 Aliexpress. Agora vou lá para a tela do meu computador e está aqui a tela da promoção 11 do 11 Aliexpress. E aqui estão os 3 cupons que ainda estão funcionando e eu vou mostrar para você aqui em um produto de teste. Vamos lá? Aqui tem cupom de 50 em pedidos acima de 600, tem cupom de 120 em pedidos acima de 1.500 e tem cupom de 300 reais em pedidos acima de 3.000 reais. Agora vou testar aqui os 3 para você ver que está funcionando mesmo. E o que eu recomendo? Assim que sai esse vídeo, você já testa o cupom, já pega o produto que te interessa nessa tela aqui, se você quiser também, que vai estar aqui na descrição e coloca aí o cupom e faz a sua compra e aproveita esse desconto. Está aqui, vou pegar primeiro o Mundo Aliexpress, 50. Está aqui um produto, o Realme GT 2 Pro. Vou deixar aqui na descrição, vai que você quer adquirir um desse. Vou rolar aqui para baixo, vou clicar em comprar, para a gente testar esse primeiro cupom. Está aqui, carregou a tela, código promocional. Colei aqui, Mundo Aliexpress, 50. Aplicou, cupom de 50 reais. Vou alterar agora o cupom aqui. Vou pegar agora o de 120 reais. Aplicou aqui, Mundo Novo 120. Está aí, outro cupom de 120 ainda funcionando. E vamos testar agora o último cupom, que é o de 300 reais. Mundo Novo 300. Vou lá, Mundo Novo 300. E está aí, outro cupom de 300 reais ainda ativo. Então, você aí, está esperando o que para utilizar esses cupons de desconto que ainda está ativo nessa promoção? E tem várias ofertas saindo aí sem cupom de desconto lá do grupo do WhatsApp e do Telegram. Aproveita que dá para você utilizar esses cupons lá também para ter um desconto maior ainda aí na sua compra. E aí, esse vídeo foi o último para você de alguma forma? Deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder ou vou trazer mais um outro vídeo aqui no canal. Principalmente quando você clica no Valeu, que está aqui embaixo e deixa sua dúvida lá. Agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!